Olá pessoal, olha eu novamente aqui, dando continuidade no vídeo sobre economia circular e internet das coisas. Lembram que eu falei um pouquinho sobre o que era economia circular, os elementos da internet das coisas que podem ajudar? Agora eu vou trazer o restante do material para não ficar muito extenso, como eu disse no vídeo anterior, e vocês poderem assistir em parcelas, eu acredito que fica melhor, tá bom? Deixa então a minha tela. As coisas de economia circular e internet das coisas. Vamos lá. Vou colocar o vídeo aqui no cantinho. Aplicação agora, realmente, onde que nós podemos usar a internet das coisas, né, internet of things, em economia circular. Então agora eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. É uma transição, né, nós temos a economia linear, como eu já expliquei no vídeo anterior, e essa transição para o modelo de negócio circular, as tecnologias de internet das coisas auxiliam esse novo gerenciamento do fluxo de recursos restaurativos ou regenerativos. Lembram dos três R's? Restaurar, regenerar. Então, essa transição para o novo modelo econômico circular, a internet das coisas vem com tudo para ajudar. Tá? E eu, nesse material aqui, vocês vão ver um pouco mais sobre esses eventos. Como eu já falei no vídeo anterior, e agora eu repito novamente, a IOT ajuda na coleta de dados, e a partir desses dados, né, por meio de sensores inteligentes, né, aplicativos, toda essa tecnologia, para que as partes interessadas, né, tanto da economia, as empresas, a indústria, né, em toda essa cadeia, tem um valor de conexão, né, então essa ajuda nessa coleta de dados faz com que uma cadeia nova de produção, de controle, de cuidado, de restauração aconteça nas indústrias, tá? E, então, dessa forma, os modelos de economia circular, baseado na captura de dados da inteligência artificial, podem ser estabelecidos para avaliação ao longo do ciclo da vida de certos produtos, como smartphones e eletrônicos, né, todo ano sai um aparelho novo, sai um modelo novo, a gente sempre fica com aquela vontadinha de trocar o nosso, mas o nosso ainda tá satisfazendo a nossa necessidade, por exemplo, de celulares, né, vontade de todo ano trocar pelo modelo mais atual, que é a câmera melhor, que faz pausa nos vídeos, né, toda aquela coisa, tablets também, eu tenho um tablet muito bom, que ele me serve até hoje, já tem, já fazem quatro anos, mas sempre penso, ai, mas será que o modelo novo não é melhor? Então, essa captura de dados ajuda nessa, nesse ciclo de vida de alguns produtos, tá? E nos eletrônicos também, a gente não pode esquecer deles, certo? É um modelo novo, né, de modelo de negócio de economia circular, que está evoluindo com essa tecnologia, e resultou em uma comunicação habilitada para a internet entre os objetos que reúnem e produzem dados de uso, contexto, interação com outros objetos e indivíduos, né, então esse novo modelo de negócio. Vamos pegar os exemplos mesmo dos produtos smart, smart, né, é uma nova modelo de negócio, que resultou, então, em utilizar a internet, chega lá naquela primeira teoria, que eu expliquei para vocês no conteúdo de teoria de internet das coisas, né, esse material aqui, deixa eu ver, tá? Todos inteligentes conectados, permite rastreamento, funções em ambiente externo de um produto por muitos sensores, fontes de dados externas, esse produto pode usar dados para informar usuários ou outras pessoas na mudança do desempenho ou nas circunstâncias. Um produto que usa informar os dados para as pessoas é o Waze, né, aplicativo de mobilidade, que se você está a tantos quilômetros do local e tem congestionamento, ele já vai te avisar, congestionamento a tantos quilômetros, tempo de parada, veja, eles calculam tudo, né, então, todos esses dados de fontes externas fazem com que o Waze nos avise sobre isso, né, então, são produtos inteligentes, são aplicativos inteligentes. Então, o que se entende-se que na economia circular, o uso da inteligência artificial e produtos com conexão inteligentes ajudam a resolver alguns problemas críticos para prolongar a vida útil de um outro produto. Então, o exemplo do Waze é bem isso, né, ele prolonga a vida útil, mas para nós ele não é um prolongamento, mas é uma utilidade pública de algo que está acontecendo naquela via. Então, a gente pode colocar muitos exemplos aqui nesse uso da inteligência artificial, o uso da internet das coisas com os produtos e a vida útil de alguns elementos ou a acessibilidade para as pessoas. Ao coletar os dados da fase de uso, as empresas podem melhorar continuamente o designer, o designer em si, né, a imagem desse produto, para aumentar a durabilidade de produtos como elementos digitais e pode-se facilmente utilizar suas funcionalidades, assim, aumentando sua vida útil. Eu vi que... Nossa, acabei de esquecer. A caixinha de som G. Nossa, gente, eu estava falando disso agora há pouco, mas vamos dar um... Ai, pessoal, às vezes a professora pensa tanto, eu penso tanto, às vezes, que acabo esquecendo. A Alexa, olha, demorou, demorou, mas lembrei, né? Ela... O designer dela andou mudando, né? Ela era de uma forma, foram oferecendo outros formatos, né? Físico mesmo, o designer dele. Mas também pensando no interior, né? Outro exemplo é o iPhone, que tem ainda aquele botão, e a maioria dos celulares já não tem mais, mas ainda eles fabricam um modelo que... A funcionalidade, né? O que tem dentro dele é bem atual, mas com uma carcaça, vamos dizer assim, de um modelo mais antigo. E muitas pessoas compram, né? E assim, desse aparelho. Então, estão aumentando a vida útil daquele modelo com um botão ainda, por exemplo, no caso dos iPhones, tá? E se vocês lembrem de outros exemplos, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas, um fórum, para a gente poder trazer esses exemplos que eu gosto muito, quando vocês também participam comigo, tá bom? O ruim da aula nesse formato, né? Vocês estão me vendo, mas eu não consigo vê-los, mas também não consigo trazer as informações que vocês trazem durante uma aula, né? Então, a gente pode até marcar um dia para conversar no chat sobre todos os conteúdos, tirar as dúvidas, eu acho que vai ser bem interessante, né, gente? Mas vamos continuar aqui. Então, aqui agora eu trago realmente os exemplos da economia circular e internet das coisas. Eu já vou chegar ali no primeiro exemplo. Coleta de resíduos inteligentes. Existem muito containers, gente, que tem sensor para monitorar o nível de lixo dentro daquela cação. Se o nível está baixo, o coletor não precisa ir até aquela rua, daquele determinado local e gastar combustível e o trabalho dos funcionários para coletar. O sensor diz, não, agora ele passou do limite e pode vir recolher, sabe? Só que nesse tipo de sensor em containers de lixo, a gente tem, como eu já disse em outra aula, conscientizar a população que aquilo ali é um bem público, que foi gasto com dinheiro público, por exemplo. E que, sim, a gente precisa cuidar, né? Não estragar, não ter vandalizado, não vandalizar esse tipo de material, porque ele acaba também gastando e onerando os cofres públicos. A gente tem que pensar nisso também. otimização de rotas de coleta com capacidade dos containers, como eu já disse, e redução de custo e emissão, evitando coletas desnecessárias. Então, muitos condomínios particulares já têm esse tipo de sensor e que já conseguem trabalhar nesse sentido com a coleta de resíduos inteligentes. O segundo exemplo é rastreamento de ativos recicláveis. O uso do RFID, identificação por radiofrequência, para rastrear os produtos recicláveis. Incentivo à reciclagem por meio de programas de recompensas baseados na quantidade de reciclável coletado. Esse segundo exemplo, em muitas cidades, por exemplo, em Curitiba, eu já vi que a pessoa leva o reciclado e ela troca por produtos orgânicos, de hortas comunitárias, para a sua família. Isso é muito, muito legal. Agora, o uso do RFID, nós vamos ter uma aula sobre essa ferramenta, mas só para vocês saberem, até antes da aula, eu fui atrás de um RFID, um refit, vamos dizer assim, que é uma identificação com radiofrequência. Vocês estão vendo aqui? Vou mostrar aqui bem pertinho. Vou mostrar aqui como as blogueiras fazem. Está aqui. É uma etiqueta de roupa, lá da Renner. Eu acho que é da Renner essa. É uma etiqueta. E olhem aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, que tem algumas linhas, curvas. Isso aqui é o RFID. Isso aqui é uma identificação por radiofrequência. radiofrequência. Se por acaso eu chegar lá na loja e esquecer de pagar esse produto e passar lá na porta, ela vai apitar. Essa radiofrequência está dizendo que passou uma roupa ali que não foi dado baixo no sistema da loja. Então, isso aqui é identificação por radiofrequência. Em algumas lojas, até na Renner, aqui em Guarapuava, por exemplo, não tem, mas nas grandes cidades eu já vi. Você pega todos os produtos, coloca dentro da sacola e tem uma caixa lá que você coloca a sacola inteira dentro daquele recipiente e ele calcula todas as suas compras. Então, rastreamento de ativos recicláveis, pode ser dos produtos recicláveis, mas pode ser de muitos produtos e a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais adiante no conteúdo da nossa disciplina. Tá bom? O terceiro exemplo ali, monitoramento da qualidade do ar e da água. Os sensores para monitorar essa qualidade em tempo real. câmeras inteligentes também podem nos ajudar nesse caso, em rios, em nascentes. E a intervenção rápida em caso de poluição, promovendo uma gestão ambiental muito mais eficiência desse recurso. Caiu um caminhão, teve um acidente na estrada e desceu para o córrego. O caso é muito rápido esse monitoramento dessa qualidade da água, por exemplo, se teve resíduos desse caminhão que, por exemplo, sofreu esse acidente na estrada. Próximo, gestão de energia sustentável. As empresas de iluminação pública com sensores, como eu já disse. Controle inteligente de energia em edifícios públicos com base na ocupação. Eu sempre, eu sou muito observadora, sabe, pessoal? Às vezes eu vou em algum local, né? não precisa ser só em ambiente, em órgãos públicos. Às vezes você passa o fim de semana, está ligado ali, está acesa aquela luz três, quatro dias de uma sala ou de um andar todo, por exemplo. Então, o controle de consumo de energia para o governo é muito importante, é muito relevante, né? Porque é o dinheiro público que é gasto naquela, naquele três dias com o ar-condicionado ligado, por exemplo, porque alguém esqueceu, né? A gente é passível de erro, mas tem que tomar certo cuidado. Então, prédios inteligentes já podem ser utilizados na gestão pública, em edifícios públicos, para ter esse controle de energia, de água, De consumo em si. Já no exemplo cinco, temos a logística reversa, monitoramento de fluxos logísticos para facilitar a coleta de produtos usados ou obsoletos e o maior exemplo é o incentivo à devolução de eletrônicos eletrodomésticos para reciclagem. Em algumas cidades aqui, por exemplo, em Guarapava tem, a gente vai lá e leva todos os produtos eletrônicos e eletrodomésticos. Já descartei uma escova de cabelo elétrico lá, De escovar o cabelo, um liquidificador muito antigo que já não funcionava mais, estava aqui. Pilhas, baterias, lâmpadas, celulares antigos, computadores, impressoras que já estão um pouco mais obsoletos no nosso dia a dia. Eu tenho impressora em casa e quantas vezes que eu imprimo? São muito poucas. Então, acaba que as empresas antigas, as empresas antigamente tinham mais produtos e que foram sendo descartados. Então, é uma logística reversa e alguém vai se utilizar desses produtos para para utilizar uma peça ou fazer uma reciclagem mais correta. A seis é a cadeia de suprimentos circulares, utilização de sensores para rastrear matérias-primas e utilização ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Então, a gente rastreia toda a matéria-prima e facilita a recuperação e reciclagem de componentes e materiais. Podemos usar os sensores aqui também nesse rastreamento de matéria-prima e suprimentos. Os dois últimos exemplos, agricultura inteligente. Vejam que aqueles exemplos que eu dei nas teorias agora são usados na economia. Sensores agrícolas para condição de solo, umidade, uso de fertilizantes, otimização dos recursos agrícolas e redução de desperdício e outros processos na agricultura que não agridam tanto o meio ambiente e o solo principalmente. A educação ambiental, as plataformas interativas baseadas na internet das coisas para educar a população sobre práticas sustentáveis e monitoramento do impacto de programas educacionais na adoção de comportamentos sustentáveis. Eu acredito que essa educação ambiental é o primeiro elemento da economia circular para todos esses outros acontecerem da melhor maneira. Se a população, se nós enquanto pertencentes de uma sociedade, de uma cidade, de um município, de uma comunidade não ter essa educação ambiental, não ter essa consciência ambiental, todos os outros exemplos eu acredito que não aconteçam da melhor maneira. Principalmente também gestores públicos, gestores de empresas também precisam ter essa essa pimentinha aí de pimenta não, né, essa essa vontade da educação ambiental acontecer da melhor maneira. Então implantar essas soluções pode levar a uma gestão mais eficiente e sustentável dos recursos e isso contribui para a transição para uma economia circular na esfera pública. Quantos desses elementos, eu deixo isso como pergunta, quantos desses exemplos que eu trouxe para vocês que a gente consegue implantar na gestão pública, tá certo? Não vou me alongar muito porque esse aqui ficou um pouquinho mais longo, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, beijo, beijo! e aí Se inscreva no canal.